Shalom, aqui é Ronaldo Jacobi e galera eu trago pra vocês agora os lançamentos para o mês de março, confira aí. Para o mês de março temos Assassin's Creed Hulk, o capítulo mais sombrio da franquia já produzido. No papel de Shea, você irá viver a lenta transformação de um assassino a caçador de assassinos. Se forçam a questionar o seu próprio código moral, minha escolha me trouxe aqui, no caminho daqueles que uma vez chamei de irmãos, podem me chamar de tremor, rebelde ou renegade. Tudo isso em uma jornada extraordinária pela cidade de Nova York, pelos vales do Rio Selvagem, até as águas geladas do Atlântico Norte, em busca de seu objetivo final, destruir os assassinos. O game estará disponível para PC neste mês de março. Desafie a escuridão com suas habilidades correspondentes, encantamentos mágicos poderosos e upgrades surpreendentes. Sparkly é um game de puzzle disponível para Playstation 3 neste mês. Para PS4, Playstation 3 e PS Vita temos o Hell Divers. Um game no estilo de ação Diablo e de estratégia, onde a humanidade é governada por uma democracia gerenciada. Entre na unidade elite chamada Hell Divers e lute na guerra intergalástica, utilizando armas extremas e superpoderosas para derrotar os inimigos da humanidade. Você gosta de corrida de moto? Motorcycle Club é para você. Conduza 22 motos com licenças oficiais da BMW, da Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha. Jogo solo ou online com modelos Superbike, Roadster e Custom e a criar e personalizar o teu próprio club. Disponível este mês para Playstation 3, Xbox 360 e PC. Para Playstation 4, Xbox, Sony e PC temos White Knight. A escuridão revelará tudo. Explore o passado macabro de uma antiga mansão dos anos 30 que resolve o puzzle com a luz e sombra neste survival horror em preto e branco. E é isso aí galera. Esses são os lançamentos para o mês de março. Vai preparando sua carteira né, porque vai ter coisa muito boa para este mês. E galera, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, coloque gostei. Se não estão inscritos no canal, se inscreva. Deixe sua mensagem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ajude na divulgação do nosso canal Maccabie Game BR. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, falou e xalom.